Hoje eu estou te amando Hoje eu estou te amando Eu sou louco por você O amor que eu tenho em meu peito Só dá saudade de você Ei, meu amor Quero sempre seu calor Ei, meu amor Seu beijo doce que tem mais sabor Ei, meu amor Quero sempre seu calor Ei, meu amor Seu beijo doce que tem mais sabor Você, minha menina linda Que eu sempre sonhava ter Seu corpo lindo me fascina E me faz enlouquecer Você, minha menina linda Que eu sempre sonhava ter Seu corpo lindo me fascina E me faz enlouquecer Vem, meu amor Vem, meu amor Quero sempre seu calor Vem, meu amor Seu beijo doce que tem mais sabor Vem, meu amor Quero sempre seu calor Vem, meu amor Seu beijo doce que tem mais sabor Vem, meu amor Quero sempre seu calor Vem, meu amor Seu beijo doce que tem mais sabor Vem, meu amor Vem, meu amor